Caso o Cap vença fora de casa a equipe do Democrata, e sim, o quinto colocado terá 16 pontos, a equipe do Coimbra já vai aos 23, e aí com 7 pontos de diferença em duas rodadas, não tem como mais, e eu tô falando demais, o Verdão tá guardando o dele, o primeiro gol do Verdão é de quem, é de quem? Achei ele ganha um time já no número 1, um cruzamento feito ele de cabeça, ele até se agachou, ele nem saiu todo azul, mas ele agachou, ele equilibrou todo o corpo e mandou missão de cabeça na direção do gol, As luzes até puleu, mas não deu conta não E campeões de um sonal Os 14 minutos Eu acho que é sempre ele Gander Almeida Bela transmissão acompanhando de Ipatinga Valeu, Gander Ipatinga que ontem não se deu bem, hein Falando em Ipatinga ontem O Ipatinga perdeu para a equipe do Democrata de Sete Lagos Tá complicado, tá lá embaixo, Ipatinga O Tigre Até título do Campeonato Mineiro Do Módulo 1, tá numa situação aí Não muito confortável Não é muito tradicional Da equipe do Ipatinga, é uma das equipes Grandes equipes aí do interior mineiro No meio tem Carlos Magno Jefinho coloca a bola na frente Pula pro Fernandinho, vai sair cara a cara O Fernandinho batando, o Gapati Juliano Gol Do verde, do verde, do verde Juliano, em Juliano De mais oportunista Que, ele é o artilheiro A chupata de japinho Lançando em profundidade Perda de mil Para a cara com gorô Hoje, o samba E thence vai ter o redote E quinta palavra, manda pro fio da rede, fazer a terceira da torcida, da maior torcida do interior de luna E aí você vai receber as notificações, vem chegar a equipe do Atlético, a bola sobrando com o Ina Caí, perante Penalidade máxima pra equipe do Atlético, e você vê ganha distância, ganha muita distância, na meia lua da grande área, no gol Diego Na cobrança, Glaucio Lopes tá falando aqui, quer mais o Diego, hein? Diego se agarra na rede, autorizado É Diego contra o Willian, Willian contra o Diego, é o batedor e o goleiro, frente a frente no duelo, no confronto, Willian bateu Para o goleiro, do Atlético, Willian, camisa número 7, aos 28 minutos, no segundo tempo, fazendo gol, que diminuiu o placar A gente já deixando o Belândia na pinta aí, pra classificação, hein? Darlan Darlan faz a jogada longa Pra ninguém, Darlan, nas mãos do goleiro, Gilson Tava em posição, até em posição irregular, ali o Hugo E aí vai ser impedimento, aí, vamos ver o que vai acontecer agora, hein? O árbitro parou o lance, a bola tinha ficado nas mãos do goleiro Gilson, ele pediu pra voltar, o Julian tá por ali, pegando a bola Agora eu, sinceramente, não entendi a marcação, olha só, bateu rapidinho, tá valendo ali o Belândia e fazendo mais um Quando o Rio Verde E o Camisa número 20 Ele entrou no segundo tempo, e o peso dele O início confuso, não deu pra entender muito bem o que tava acontecendo O árbitro chegou, que era posto de gol pro Belândia e o Julio Malandro, pôs no chão, bateu O mundo sai e o cara a cara Com o goleiro Gilson que até tocou nela